Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Nesse especial, comemoramos 30 anos do filme Lua de Cristal. Então aqui você vai saber tudo sobre o filme, com curiosidades sobre os bastidores e como o elenco está agora. Há umas homenagens que a TV e o cinema fizeram para o Lua de Cristal e ainda vou mostrar tudo que eu tenho sobre o filme. Ah, e esse vídeo é dedicado a todos os fãs da Xuxa, Sérgio Malandro, Paquitos e Paquitos e a Chayanne Brum, que é inscrita aqui no canal e como eu é fã do filme. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar o vídeo. Dá subidinha na tela, clique em inscrever-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Dá aquela curtidinha cinematográfica e compartilhe o vídeo para todos os fãs da Rainha dos Baixinhos. E siga o Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca o refrigerante e vem comigo. Ontem nos Cinemas apresenta... Lua de Cristal estreou nos Cinemas em 21 de junho de 1990. Estrelado pela apresentadora, atriz, cantora e empresária brasileira Xuxa Meneghel, que até então estava com o seu show da Xuxa na Ede Globo. Dirigido por nada mais, nada menos do que Tizuka Yamazaki, respeitável diretora vencedora do Kikito de Melhor Roteiro, no Festival de Gramado, pelo longa Gaijin, Nos Caminhos da Liberdade, de 1980. O longa também teve no seu elenco Sérgio Malandro, que também estava na Rede Globo na época, Julia Lemertes, Marilu Bueno, Claudio Mamberti, irmão do Sérgio Mamberti, o querido tio Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum e atriz mirim do momento, Duda Little, que participou de vários filmes dos Trapalhões na época, além das Paquitas e dos Paquitos. Também tem Avelar Love, da banda João Penca e os seus Miquinhos Amestrados, que fez sucesso no final dos anos 80. O filme conta a história de Maria da Graça, uma jovem bonita e sonhadora que se muda para a cidade grande com a intenção de fazer aulas de canto. Lá ela se hospeda na casa de sua tia Zuleika e seus primos Lidinha e Mauricinho, que vivem atormentando sua vida, fazendo-a trabalhar como uma escrava, bem como nas típicas histórias das princesas da Disney. Por ser um tanto ingênua e tímida, Maria vive caindo nas armações da Lidinha, enquanto é alvo também das cantadas do seu primo Mauricinho, ao mesmo tempo que tenta se virar na cidade grande. Porém, em meio a tantos problemas, Maria conhece a pequena Duda, sua vizinha, e o desajeitado Bob, que se tornam seus amigos. E o resto da história você já conhece. E se ainda não assistiu o filme, será que Maria da Graça conseguirá realizar aquele sonho que ela tem de ser cantora e ficará com seu príncipe encantado, vivendo felizes para sempre? E aí minha tia foi inventar de comprar uma vez um sítio, aí chegou lá e uma pessoa falou assim para ela, você sabe que esse sítio aqui é perto da casa da Xuxa, né? E tadinha, né, da Xuxa, como ela sofreu, né? Porque aquela tia dela é muito má. Aí minha tia, minha única tia falou, ela é má? Ela é muito má, você não viu o filme? Como fez ela sofrer tanto, lavar o chão e tudo? A minha tia ficou assim, sabe? E eu ouvi essa história com muito carinho, porque, na realidade, as pessoas acreditaram muito como se aquilo fosse a minha história, não a história da Maria da Graça do filme. Sim, eu, a Maria da Graça, a Xuxa Meneghel, entendeu? Inicialmente, o título do filme seria Xuxa e a Turma Invencível. A música tema foi encomendada para a dupla Michael Sullivan e Paulo Massadas, que foi composta e intitulada de Lua de Cristal. E como o Xuxa se apaixonou pela música e achou que tinha tudo a ver com a história e com o filme, o título, então, do filme foi substituído para o atual. Saí lá do subúrbio e vim para a zona, vim as pessoas e pedindo a gente, muita gente me ajudou. Eu acreditei no meu sonho, por isso que eu estou aqui, eu quero passar isso. Então nós fizemos Lua de Cristal dentro da história da Xuxa. Duda Little, que havia feito figuração em Super Xuxa contra o Baixo Astral e que na época era repórter do show da Xuxa, é uma figura marcante no filme. Todas as paquitas e paquitos da época também participaram do filme. Bianca Rinaldi, que entrou no grupo no final de março, pôde ser vista apenas na última cena, já que as filmagens terminaram em abril. A diretora Tizuki Yamazaki abriu mão do seu salário para terminar o roteiro, já que metade do orçamento do filme havia sido confiscada pelo Plano Collor. Com tudo pronto, era hora de lançar o filme. O esquema armado para o lançamento foi de mega promoção. Houve uma pré-estreia no dia 15 de junho de 1990, em São Paulo, no Cine Marabá, para 1.500 crianças da Febem, que teve ainda um curto show com lanches e ainda a presença de Sérgio Malandro, paquitas e paquitos, além de fotos autografadas. Em Maceió, no dia 18 de junho de 1990, houve outra pré-estreia com a presença da primeira dama da época, Rosane Collor, ao lado das 500 crianças da LBA. Para a estreia em si, realizada no dia 21 de junho de 1990, Xuxa promoveu juntamente com a LBA uma campanha batizada de Doa Quem Dói. E todo o território nacional estava participando. O ingresso foi um quilo de alimentos que era para ser doado ao LBA depois. E aqui estão alguns momentos de Lua de Cristal, o filme estrelado por Xuxa e Sérgio Malandro, com direção de Tizuka Yamazaki, e que estreia nesta quinta-feira em 137 cinemas de todo o Brasil. Lua de Cristal teve o maior número de espectadores no primeiro fim de semana de estreia, 920 mil. O Jornal Nacional fez uma matéria sobre a estreia do filme em São Paulo, na qual Xuxa compareceu ao lado de Sérgio Malandro, vestindo exatamente a mesma roupa que usou na milésima edição do seu show da Xuxa. O filme funcionou muito bem, pois custou a bagatela de 500 mil dólares e em sua semana de estreia, Lua de Cristal entrou em circuito em 137 cinemas e arrecadou 725 mil e 300 dólares, segundo The Hollywood Reporter. Foi o filme de maior bilheteria da década de 90 do Brasil, 5 milhões de espectadores, tornando-se a sétima maior bilheteria do país na época, e com o maior recorde de venda de ingressos por 16 anos na história do cinema no Brasil, com mais de 920 mil espectadores, assistindo na primeira semana. Esse recorde foi desbancado pelo filme Dois Filhos de Francisco, em 2005. Depois de tanto sucesso, o filme recebeu muitas homenagens na TV. Na recorde, para comemorar os 25 anos do filme, uma das cenas mais emblemáticas do Lua de Cristal foi reproduzida no palco do programa Xuxa Meneghel, com a Xuxa, claro, e o seu príncipe encantado, Bob, ou melhor, Sérgio Malandro. Subir a pista! Maria! 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 Maria, eu não estou conseguindo te levantar Maria, 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 não sei o que aconteceu, o tempo passou Maria, 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 melhor Maria, vai até ali, isso, Maria, 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 fala comigo, fala, fala, fala comigo, fala, você não pode deixar ela morrer, por favor, acorda, Maria, 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 arrasta, me solta, me solta, só vou beijar, chegou a hora de beijar, Vou beijar, mudou o filme, mudou o roteiro? Mudou o roteiro? Maria, Maria, um dia eu te pego, aí eu choro, hei hei, e não foi só na TV que Lua de Cristal foi homenageado, O filme Vai Que Cola 2, de 2019, fez uma hilária homenagem parodiando Lua de Cristal com o Marcos Magela fazendo o papel da Xuxa. E sim, levar o Sérgio Malandro mesmo pra uma pontinha no filme fazendo Príncipe da Xuxa. Confiram aí. Hoje a gente tá fazendo uma homenagem pra Xuxa, um clipe de Lua de Cristal aqui no Vai Que Cola 2. E eu consegui, gente, as paquitas originais. Olha isso, vem comigo. Se apresente, meninas. Meu nome é Chloe. Meu nome é Nubia Pinheiro. Olá, eu sou a Vic Diamond. Eu sou a Catuchita, Pixuchita, Miochita. Eu sou a Veluma. E eu desenho... É... Maria! Magela! Lembra de mim, Cavalinho Branco? Tem um montadinho você in galopando na prainha. Maria se afogando. E Maria ressuscitou. É o Príncipe da Xuxa? Reoma Sua Aveira Carrolheaha Todo mundo vai gostar. Vão aplaudir, vão dar risada e vão se emocionar... Parabéns, meu cavalinho branco. Saudade de você. Deixa eu te beijar. Fala do Gulu, faz do Gulu, Gulu. Lua de cristal que me faz sonhar faz da minha vida que eu já sei gritar Lua de cristal que me faz sonhar não faz de mim serra que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão que faz da minha vida cheia E como está o elenco agora? Bem, as paquitas e paquitos seguiram seus caminhos individualmente Alguns ainda estão no meio artístico, na produção, outros mudaram de profissão Vamos começar então com a mãe da Xuxa, a dona Cotinha Interpretada pela atriz Lina Crespi, que infelizmente faleceu em 2009 Vítima de câncer no estômago Seu último papel no cinema foi em A Guerra dos Rochas, em 2008 Sua irmã Zuleika foi interpretada por Marilu Bueno Que estava no elenco da novela Salve-se Quem Puder, da Rede Globo Cuja produção está paralisada no momento devido à pandemia Como a prima de Xuxa, Júlia Lemertes interpretou a Maria Lídia Ou Lindinha, que estava na série da Globo Carcereiros, segunda temporada, em 2019 Seu irmão Júnior, o Mauricinho, foi interpretado pelo vocalista da banda João Penca E seus miquinhos amestrados, Avelar Love Que em 2019 participou da novela Rock Story, da Rede Globo No elenco infantil, temos A Xuxa Quando Criança Interpretada por Adressa Coetes Que esteve na novela O Clone E atualmente dá aulas de teatro online e tem um canal aqui no YouTube E Duda Little, como Maria Eduarda Que participou de vários filmes dos Trapalhões Apresentou programas infantis E agora é editora do programa Mais Você, da TV Globo No papel do seu Bartô, Claudio Manberti Que faleceu em 2001, vítima de falência múltipla dos órgãos e septicemia Como professor de canto, Rubens Correia deu vida ao professor Uirapuru Infelizmente também faleceu em 1996, vítima de AIDS Ele tinha uma secretária, a Dona Rolinha Interpretada pela atriz Thelma Heston Falecida em 2012, vítima de câncer O Serginho Malandro Atualmente fazendo seus shows de stand-up comedy pelo Brasil afora E claro, Xuxa Meneghel Atualmente contratada pela Record TV E apresentando os programas Dance in Brazil e The For Brazil E como vocês devem estar curiosos Eu vou mostrar a minha edição em DVD do filme Um cartaz e um lobby card, originais de cinema Vou começar então mostrando o cartaz de cinema Original pessoal, bem grandão Da porta de cinema, ele já veio dobrado Eu comprei no Mercado Livre ele dobrado Mas ele está em terasso, ele está novinho Apesar das obras Eu acho que ele pertenceu a um cinema de Paulínia Isso está marcado aqui atrás E está aqui em destaque A Xuxa, Sérgio Malandro E nas estrelinhas menores O restante do elenco No caso, essa arte O DVD é um pouco diferente Não mostra as estrelinhas Que eu acredito que ficaria muito pequeno Mas está aqui o cartaz original do filme Distribuído na época pela Columbia E Arte Filmes O lançamento da Dream Vision Xuxa Produções E tinha o patrocínio das lojas C&A E o curioso é que no cinema Antes de exibir o filme, da projeção Tinha um comercial com o Sebastian Da loja C&A Cantando aquele Abuseuse C&A Antes de começar o filme Lua de Cristal Quando eu assisti no cinema Muito legal, muito nostálgico Lua de Cristal Na minha coleção eu tenho dois lobby cards Originais de cinema da época Eu tenho um desse daqui Que é a cena da briga na lanchonete Babalu E tenho, claro, a cena romântica Do final do filme De Xuxa e o seu príncipe na praia Aliás, pessoal Eu comprei esses materiais separadamente Não comprei junto com o pôster Não me lembro quem me vendeu esses lobby cards Mas se alguém tiver outros lobby cards Desse filme Ou de outro filme original Entra em contato comigo Que a gente conversa Como vocês podem ver Eu tenho na minha coleção A primeira edição que está esgotada Lançada pela Som Livre Que além do filme Vem vários extras Que inclui também o DVD Q Com seis músicas que tocam no filme O making of com depoimentos dos artistas Diretores E com as cenas de produção Além do menu interativo Muito legal que é animado Tem a filmografia E tem acesso direto aos capítulos do filme Além das legendas em português Espanhol e inglês O áudio em Dolby Digital estéreo E em 5.1 também Dentro do DVD Veio esse encarte Com os capítulos do filme E no verso também Tem as músicas que são inclusas no DVD Q Ou seja Você pode cantar junto com a turma da Xuxa Ou com sua própria voz O disco veio impresso todo em preto E as estrelinhas em branco Ficando lua de cristal vazado Muito legal a arte Acho que a gente tem que acreditar Que tudo que tiver que ser Será, entendeu? Você que pode fazer a coisa acontecer mais rápido Sabe? Ou demorar mais Mas tudo tem um tempo também E se não aconteceu Até tudo não era pra ser E o que vocês acharam dessa pequena homenagem ao filme Lua de Cristal? O filme fez parte da infância de vocês também? Coloque aqui embaixo nos comentários E caso você não seja inscrito aqui no canal ontem nos cinemas Clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo Dá aquela curtida cinematográfica Curta, compartilha esse vídeo com os outros Xuxa Maníacos E siga ontem nos cinemas nas redes sociais E se der um tempinho Dá uma olhadinha à sua direita Que tem bastante vídeo legal Nos vemos no próximo pessoal Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho